Música É um novo Audi, um novo Corolla Quando eu chego no baile, as novinha em folga As novinha em folga, as novinha em folga Quando eu ver o Audi e o meu Corolla É um novo Audi e um novo Corolla Quando eu chego no baile, as novinha em folga O centro, um gordinhão, sempre foi assim A dor e a mais top, são sempre perto de mim Exalando o perfume, ele é o 2-1-2 A bebida mais top, é o Whisky Red Bull A nave é importada, ela é o Sonata É o top de linha, de roda cromada É um novo Audi com um aro desexem Pregado no chão, foi assim Eu te conquistei E o novo áudio E o novo corola Quando eu chego no baile As novinha em folga As novinha em folga As novinha em folga Quando vem o áudio E o meu corola Tem o novo áudio E o novo corola Quando eu chego no baile As novinha em folga O centro do arilhão Sempre foi assim A gloria mais top São sérios Perto de mim Exalando o perfume Ele é o two-on-two A bebida mais top É o whisky red A nave é importada Ela é o sonata É o top de linha De roda cromada Tem o novo áudio Com aro de descer Pregado no chão Foi assim Eu te conquistei Eu te convid o nou É o yüz saque